E aí cara, tranquilo? Espero que você esteja tranquilo porque eu estou de boa. Primeiramente, já se inscreve aqui no canal e deixa aquele like que vocês vão me ajudar bastante. Hoje eu vou estar reagindo aí ao som do meu mano Liwali. Ele chegou até e me falou, cara, lancei mais um som brabo e aí é uma diz. Eu falei, que isso cara, é sério? Ele falou, pô, dá um alô lá que o bagulho tá sincero. Eu falei, então já é. Liwali dispara, o nome do som, produção Tex. Mais uma vez o Tex na produção. Pra quem não sabe, tem react do Liwali aqui no canal com o senhor Sayajin. Só vocês voltarem a alguns vídeos anteriores e vocês vão encontrar. Então sem demora, vamos reagir o vídeo. Vinheta de lei, então aperte o play. Rafa Moreira quer paga de pá, mas eu tô aqui pra essa merda acabar. Almoçando um arminhão no show, vê se pode, deu pra fazer graça pro menor toge. Ficou bravinho porque tô avaiado, mano para porque o céu tá acabado. Ah, esqueci, ainda tem as crianças que te adoram, bando de retardado. Bro, faz só um milagre pra te salvar do teu ego. Tuas merda estão te deixando cego, então me chame de corrente Ice. Quando pescoço e só senti o peso que provam, sou meu verso atrás. Baca de gangas, tô usando o airsoft, treina mas suas retras vão me fracar e minhas pressões de crossfit. Que sinal de gangue, eu sou brofist. Tu não é de gangue, eu não brofist. Esse é o número da flusca, eu já fiz. Igual esse rapa, você nunca fez. Ah, não. Bomba de punchline, explodindo em um, dois, três. Me rima disso, para a voz como uma vale. E ela diz, para tu, para que tá feio. Me rima tipo ferraria, tem gente, tu sem freio. Essa é como bike, na ladeira sem freio. Joga tudo na sua cara, não tem um receio. O papo é reto e rápido, é demais sem feio. E agora eu que digo, tomo a atitude de homens pra quebrou. Tá feio. Mas será que você quis mexer com os manos da aldeia? Cante, Léuzinho. Você é apenas um pitcher raivoso. Outro mando de pitbull da lírica do rap nacional. Aliás. Joga no desbote. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Só lembrando que você só tá famoso, porque seus fãs são tudo criança. Então, pensa bem. Se você vai querer cut, o modo esculástico de M&A. Alguém pra carar? Não? Ninguém? Já era de esperar. Você não chega nem em perto, só que eu tô fazendo linhazinho. Mas eu achei como um veneno, te matando pouco a pouco, eu entendo. Se não aguentava lá e calma pelos seus fãs, boyzinho. Parte por parte dessa, tá aqui com você, eu não vou ser bonzinho. Minha letra tá como uma usa fazendo. Papapapapapapapa. Bom, calma. Espera que agora eu falo pra tu. Se a agressividade fosse tudo, Vegeta ganhava até do Goku. Dessa vez eu fico relax. Pro meu sol ser bom, não preciso falar de Rolex. Mas se você vier, falar merda, tira que a dor e te mandou viajar, vai ser taxa. Eu tenho Ice, cê tem? Grande bosta, aprendi a cantar como o Cut e o Eminem E olha aqui, eu mando bem Mas na real, eu já tô cansado de toda essa lezeira Agora segundes o Speed Plus só pra mostrar que eu não tô de brincadeira Esse Raph... Será que você tá apanhando por um garoto de 16 anos? Bom... Ninguém mandou você ter mexido com a aldeia, né? E com o fã, tá? Eu amo a baratada desse track Tá dando pala, pagando de dada Se achando rico, sua cara tá na tela Sua força fora tá na cara Vem de conta, o próximo dia Eu sou muito de cama, cansa o teu peda Na fronteira e cofetada Pra todo o rima que tira Vala, 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 vala Vala, vala, vala Vala, vala, vala 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 Nossa... É isso aí família, estamos de volta Vala 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 Vamos falar aqui rapidamente sobre a capa Ele botou ali uma arma Um revolvo disparando uma bala E o som já se chama Dispara Então quer dizer Disparando um tiro Tem associação Um nome com a capa Ficou da hora Uma animação ali Se mexendo E aparecendo também Uma letra ali piscando Solta o beat Que o speed tá disparado Muito brabo O moleque mandou o speed flow ali No final pesado O beat muito bom É um beat que tipo assim Dá pra você encaixar um speed flow legal Meio que pede o speed flow O beat vai tipo meio que acelerando em algumas partes Tem as partes que ele meio que vai criando tipo Tchan 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 Parece que ele vai crescendo Escolheu um beat bem da hora Pra poder encaixar o speed dele Falando um pouco sobre a letra Ele mandou aqueles assuntos assim Que simples Porém Já ouvi falar no dia a dia Ele só pegou e fez isso em forma de música Que é o que? A galera sempre já fala que os fãs do Rafa Moreira São uma menosada E tal Aí ele pô Julgou o Rafa Moreira Falou da atitude dele que não foi legal E etc Lá na aldeia Defendeu mesmo o Leozinho O Thiago E mandou muito bem mano Uma letra diz Eu sou meio assim Pá com bagulho de diz Não tô a favor Eu sei que isso é o que movimenta a cena Sempre houve essa parada Não vai parar Não é agora Porém eu fico meio que assim Mais suave em relação a diz Não gosto muito de tipo assim Apoia a mão Vamos fazer diz Mais que movimenta É bom pra gente até que react Que quando sai diz de alguém A gente grava vídeo Ganha bastante visualizações Porque o povo quer ver O que que a gente acha Porém Isso é minha opinião Mas é isso aí família Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreve no canal Deixa aquele like Segundo link da descrição É o som Se vocês não quiser ver Eu aqui reagindo Só ir lá direto no som Passa lá também de qualquer forma Pra ajudar o tempo do menor Deixa um like Fala que vem pelo canal E é nós Tamo junto Tô